Hoje trago-vos a opinião sobre As Aventuras do Dog Mendoza e Pizza Boy. A primeira coisa que eu quero falar é destas edições da Tinta da China que estão fantásticas. O primeiro livro chama-se As Incríveis Aventuras de Dog Mendoza e Pizza Boy. O autor do argumento é o Filipe Melo e os desenhos são do Juan Cavie e Santiago Vila. A premissa é e se durante a Segunda Guerra Mundial todas as criaturas e sobrenaturais procurassem refúgio em Portugal? E eu acho esta premissa muito interessante porque o direito da Segunda Guerra Mundial, apesar de Portugal ser um país neutro, foi um país que refugiou muitas pessoas e que foi uma espécie de porta para onde as pessoas iam depois fugir para os Estados Unidos. Mas que muitas vezes mantinham-se há algum tempo em Portugal. Neste primeiro volume vamos conhecer o nosso quarteto de heróis, Dog Mendoza, que o nome é um trocadilho espetacular, mas que eu não vos vou dizer o que é que é. Acho que o engraçado é descobrir o que é que é. Um demónio com mais de 6 mil anos, que é o Pazul, acho que é assim que se diz. Um jovem distribuidor de pizzas, o nosso Pizza Boy e uma cabeça de gárgula. Juntos vão ter que se unir contra o pior, mesmo o pior de todos, os monstros. A obra está muito bem escrita, cheia de humor e com muitas referências a filmes de terror, personagens fantásticas e acontecimentos. Alguns com acontecimentos que até são reais. O segundo volume chama-se As Extraordinárias Aventuras de Dog Mendoza e Pizza Boy Apocalipse. O quarteto volta a juntar-se e vão reunir-se para um novo desafio, ainda mais complexo que o primeiro. Apocalipse. Aquilo que eu achei até agora, depois de ler o primeiro e o segundo volume, é que os livros têm um ritmo de leitura muito, muito rápido. Até mesmo pela maneira como estão desenhados e como a história é contada, é um ritmo um pouco alucinante. Especialmente para quem não está habituado a bandas desenhadas que sejam tão pequenas e que sejam tão pequenas, mas que contem tanta história. Ou então que não sejam bandas desenhadas seriadas. Ou seja, bandas desenhadas que estão divididas em vários, vamos chamar-lhe, fascículos. E por isso mesmo a ação pode estar repartida e pode demorar mais tempo a desenvolver-se. Este não é o caso e por isso mesmo a história acaba por ter que acontecer mais depressa. Este não é o meu volume preferido. Foi o volume a que eu dei menos estrelas. Dei-lhe apenas 4 estrelas, enquanto aos outros dei 4,5. O terceiro e último volume é As Fantásticas Aventuras de Dogman, Don't Say Pizzaboy 3, Rackyam. A ação passa-se vários anos depois da última aventura e vai ser a última vez que o Quarteto Maravilha de Heróis se vai voltar a reunir. Neste volume vão-se reunir para enfrentar um antigo inimigo do Dogman Don't Say. É o volume maior. No entanto, é um dos meus preferidos porque responde a muitas perguntas sobre o passado. Especialmente o Dogman Don't Say. Acaba por ter um final que eu gostei bastante e que acho que é um excelente final para uma trilogia. O terceiro volume é sem dúvida com a história mais emotiva de todas. No entanto, isso não torna o livro menos que os outros. Pelo contrário, acho que se tornou o livro mais interessante. Recomendo estes livros para quem gosta de banda desenhada, gosta de livros com uma boa dose de humor. Estes livros têm um humor leve e fantástico de se ler. E para quem gosta também de histórias com personagens fantásticas, sejam elas vampiros, lobisomens, zombis, um evidente provavelmente transexual ou que se tem dúvida qual é a sua sexualidade. Não quero dizer que esteja importante para a história. Acho que as histórias estão muito bem construídas. A arte do Juan Cávia é fenomenal. É muito fácil reconhecer Lisboa, que é onde se passam estes três livros. E eu acho que está muito, muito bom. Brinca com muitas referências culturais portugueses, mas também com referências de filmes de terror, até mesmo de alguns livros. Eu gostei bastante da escrita do Filipe Melo e da maneira como estes livros foram escritos e como a história é apresentada. Já alguma vez leram, ficaram com curiosidade. Eu acho que vale a pena ler. Digam-me nos comentários se ficarem interessados e até ao próximo vídeo.